E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário. E hoje vamos falar sobre o livro, O Gato Preto. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título, O Gato Preto. Autor, Edgar Allan Poe. Editora, Melhoramentos. Páginas, 21. Edgar Allan Poe é considerado um dos principais expoentes da literatura que une o misterioso e o macabro, e este livro é um exemplo disso. Conhecemos a história de um homem bom. Um homem simples, bem casado, trabalhador e que amava os animais. Em sua humilde casa ele não tinha muitos pertences, apenas o necessário para uma vida digna e um gato preto chamado Plutão. O homem e Plutão nutriam uma amizade reciprocamente verdadeira. O gato esperava por seu dono todos os dias à porta da casa e sentava-se junto a ele no sofá após o jantar. Mas por influência do álcool, uma radical mudança aconteceu. O homem se tornou mais taciturno e impaciente a cada dia. Passou a utilizar a violência verbal e física com mais frequência, em Plutão e na esposa. Uma noite, ao voltar para casa bêbado, o homem encontrou com o gato à sua espera. O miado do animal o enfureceu, e em um ataque de ódio, o homem arrancou um olho de Plutão. Mesmo sofrendo essa violência, o pobre animal não abandonou seu dono, e noite após noite tentava chegar perto do homem depois que ele chegava em casa, sempre bêbado. Novamente enfurecido pelo álcool, o homem capturou o gato e o enforcou na árvore do quintal, sem nenhum motivo para isso. Após um misterioso incêndio em sua casa, o homem e sua esposa mudarão-se para uma casa mais simples e a vida dos dois continuava indo ladeira abaixo. Alcólatra, o homem não conseguia esquecer todas as agruras porque tinha passado e encontrou com um gato preto na volta para casa. Com a lembrança ainda viva de Plutão, o homem pensou por um momento que poderia recomeçar sua vida, adotou o animal e tentou começar de novo. Contudo, a bebida ainda o dominava. Em outro momento de fúria, após ouvir o miado do gato, o homem não conseguiu se controlar e matou a própria esposa com golpes de machado. Para não ser pego, o homem escondeu o corpo da mulher atrás de uma parede falsa no porão da casa, e os dias voltaram ao normal. Mas o tom macabro de Paul se apresenta quando os policiais entraram na casa do homem para investigar o sumiço de sua esposa, e escutaram um miado atrás de uma das paredes. Descobriram o corpo pútrido da mulher. O homem nos conta essa história atrás das grades, com grande remorso pelo assassinato não só da esposa, mas também do gato, que ele acredita ser o grande causador de sua infelicidade. Uma história curta, porém fantástica. Acompanhamos a degradação do homem e o terror em suas palavras ao falar de seu gato preto, que aliás é o personagem principal e o único a ser chamado pelo nome. Não é sem razão que o gato chama-se Plutão, nome associado ao Deus que é o governante do submundo. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo Resumo de Livro.